Atrás vem trabalhando, Geninho vai ficar com ela trabalhando lá do lado esquerdo. Vem cercando o Mineiro, dá liberdade de jogo, Dedé fica com ela. Dudu Mazão se enrola, passou Dudu, pediu, Geninho não deu, vai no domínio, vai abrir. A bola fica aqui no meio, Dedé de novo, levantou essa bola nas costas da zaga! E o gol! Gol! Gol do Grêmio Osasco! Quando eram jogados 10 minutos e 8 segundos desse primeiro tempo. Na confusão o jogador ficou no chão caído ali, confirma pra mim o autor do gol Bruno. Olha vamos esperar o número dele ali, mas me parece o camisa 9, João Paulo, que saiu ali, foi mais rápido que a zaga da Ferroviária e foi mais rápido que o Cajuru. Foi muito esperto, tocou por cima, por cobertura, abriu o placar aqui na Arena da Fonte pra tristeza. E o pessoal aproveita essa paradinha pra se refrescar ali, enquanto o árbitro da partida fica marcando ali. O posicionamento correto da barreira, 9 metros e 15, tá o Roberto ali, tá o Mineiro também. Camisa 4, Aderaldo, fica fazendo ali uma... fazendo uma graça na verdade ali. Aí ele tirou o cara da formação da barreira, Carlinhos. Tirou o Dudu. Sai daí Dudu, você é pequenininho, deixa eu aí. Tá autorizado, o Roberto vai na bola, bateu e o gol, 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 gol! 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 Da Ferroviária! Roberto, o craque da camisa 16 quando eram jogados 27 e 20 deste segundo tempo. O Bruno falou, ele já meteu na outra versão, ele vai bater e fez. Empata o jogo da Arena da Fonte. Roberto, um! Grêmio e Osasco também um! Da partida. Cabe mais gol, Ferroviária. Cabe a virada, Ferroviária. Essa bola roubada. Negueba ficou com ela, tocou legal com o Mineiro. Mineiro vai bater, olha o desvio. Faz a defesa, ficou com o Negueba. Tocou pra trás pro Thiago, levantou essa bola de cabeça! Essa vai fazer, gol, 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 gol! Da Ferroviária! Quando eram jogados 36 e 15 do segundo tempo, eu dizia, eu falava! Dá pra virar, dá pra virar e o artilheiro, o craque da camisa 10, Alá Mineiro, deixou a sua assinatura no espetáculo de hoje. Bruno de Moura, o detalhe do lance que só você viu! Pois é, né? Mais uma bola alçada pra área. Os atletas foram heróis, né? E o juiz podia acabar o jogo, mas que partida, uma bela partida. 47 e 47 desse segundo tempo. Termina a partida! Ferroviária vence de virada ao Grêmio Osasco. Por dois a um, os jogadores no chão, cansados, se abraçando, se confraternizando. A torcida está em festa! O Velho está viva no campeonato! É arrepiante, hein, Bruno? É linda, é linda o que você vê, né? É arrepiante! Mandar um grande abraço pra você, amigo internauta, que está com a gente também, muitas mensagens. Vamos lá!